Olá pessoal, meu nome é Josi e sou do blog Alfinetados da Moda. Não é inscrito aqui no canal? Já clica aqui embaixo no botãozinho inscrever-se e ativa o sininho para toda vez que eu postar o vídeo você receber a notificação aí no seu celular. Eu posto o vídeo duas vezes a três vezes por semana, então ativa o sininho aí para você não ficar por fora. Lembrando que todos os meus moldes são gratuitos, ficam lá no meu blog em tamanho real do 36 ao 56 e você não paga nada e imprime aí na sua casa. Gente, esse vídeo vai ser dividido em duas etapas, então se você quiser a segunda etapa que é a blusa com o molde, curte, deixa o seu comentário aqui embaixo, nem que seja um oi, tá? Porque assim ajuda na divulgação do vídeo. E se inscreve no canal, que daí o próximo vídeo vai ser o vídeo da blusa com o molde também. O molde dessa calça está disponível no site, como eu acabei de falar, do 36 ao 56. Coloquei aqui meu molde e vou cortar. Lá no molde tá explicando certinho quantas vezes você precisa cortar cada parte na dobra do tecido, eu explico tudinho no molde quando você imprime. Mas, pra jantar, duas vezes as costas, duas vezes a frente, duas vezes o fundo do bolso e duas vezes a parte de cima do bolso. O cos e a parte de baixo do punho da calça a gente vai cortar depois. Que eu vou aproveitar aquela parte aqui e a outra parte ali, olha, ali do tecido, tá? Então, primeiro vamos cortar essas partes. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto